O mito, a lenda, a pior vadia de todas. Só pode ser brincadeira. Quinto, senti a saudade? Tá bem. Pulseira, relógio, brincos. Vai me dar? Desculpe. A reunião de família vai ter que ser abreviada. Quem é que vai matar a esquiva Katerine Pierce de uma vez por todas? Sorry. Katerine, sai da minha cabeça! Você tem o fogo do espetólico. Você nunca vai se passar por mim. Você nunca vai se passar por mim. A mais bonita chegou. Mentira. Até você sei igual a mim. Eu não sou igual a você. Você e a Katerine tem muito mais em comum do que sua aparência. Oi, Helena. Você veio me ver, definha. Vocês duas são patéticas. Vocês duas são patéticas. Não! Vamos ver se a pobre Helena está bem. Sou um pouco mais depressante. É parecida com a Helena e a Yusk. Na verdade, sou mais bonita. Your end. Ah! Tudo bem, amar os dois. Eu amei. Mas Katerine Pierce não iria se entregar sem lutar. Deixei um presentinho de despedida com a Helena. Se o Stefan não for meu, não vai ser de ninguém. Eu já estou por aqui há muito tempo, Bolt. O que é que vai ter que fazer melhor? Não entendi o que é.